Declare seu amor na Band Como dizia Carlos Drummond de Andrade, namorado é a mais difícil das conquistas Difícil porque namorado de verdade é muito raro Necessita de adivinhação, de pele, de saliva, de brisa, quindim, filosofia Realização TV Band, promoção Taguatinga Shopping Aqui você acontece Oferecimento Cherry QQ O carro mais barato do Brasil Confira na Dali